Utilize móveis antigos na decoração do quintal, nossa primeira sugestão é simples e perfeita para quem tem um móvel antigo em casa, que já não tem muita utilidade, como um aparador, uma cadeira ou até mesmo um banco de madeira. Renove esses móveis com uma boa pintura, utilizando cores modernas que combinem com a sua casa. Depois use a criatividade para inserir luz na decoração. Uma boa dica é utilizar esses móveis como suportes para vasos de plantas, dando um toque original e charmoso para o S. Chilis